Real Family Memo de Sairomusical Na mente está alterada, não sei o que se passa comigo Alguma passa que nem te passa da faça do meu amigo A minha cabeça está à rosa, quase já não a sinto É Memo de Sairomusical, tipo labirinto No público vejo um sorrisinho feminino Dois dedos de conversa e pago-lhe um quito Ela diz que adorou o conceito e até me acha bonito Ouço uns 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 que lá fora havia estilho, conflito A vista são umas luzes e um barulho esquecido Bola bomba, tá na zona todos pro Memo de Big Mete os fones, liga o mic, o tema já está escrito Memo de Sairomusical, prestes a matar o beat Eu olho em frente e na minha mente é só música Se ela a minha vida era um andamento morte súbita Meu batimento é batida de uma track Eu só sei que inspiro poesia e inspiro rap Os meus gêmeos são o reflexo disso O meu server pensa isso Isto é um vício Isto é um jogo, mete play no game Vicia com esta arte e encontrares no mundo inteiro Eu sou um apreciador que aprecias em todo o lado Desde 2002 e aparecendo música lá no quarto Quando há 9 anos de idade já era um sábio Ouvia ritmo e poesia apreciava lá na rádio Foda-se estou persuíto, tenho um bicho dentro de mim Na minha mente a fazer rir Tenho uma aliança tatuada no dedo a dizer música Apareceu sozinha e acho que não é a única Continuo desta forma, continuo a fazer música Forma involuntária mas de maneira lúdica Sem igualmente ciro musical É tal e qual um psicopata a bater mal A matar porque apetece Faço música sem creio Tipo fast, cheese anexo, faze anexo Enviei pro e-mail do Pachai era feito Enviei o novo beat e sim Eu acertei, continuei sem poder Em mim provavelmente Tiro ao musical A mandar o abonatório Saco, espada, mano, tiro Tiro pistola, faze feitos Constituo arcoíde Música gera um bandido G, G Motherfucker, resting fist Saio ao musical Minha mente é musical Sem identificações com Credencial Obsessão natural Já vai nos quatro e tal Escrevo knowledge em frases Falando que está mal Economia no país Ao falar de cenas más Preferia falar De alguns tempos atrás Psicopata musical Até trafico rimas É pena as editoras Fecharem-nos as cortinas Eu farto De facto Só vou lá com coragem Faz parte É cidade Não escutam a mensagem Buracos No estado Farto dessa miragem Vivemos no cu da Europa Discriminados nesta margem Eu farto De facto Só vou lá com coragem Faz parte É cidade Não escutam a mensagem Buracos No estado Farto dessa miragem Vivemos no cu da Europa Discriminados nesta margem Shit Nesta margem Debrada 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 Debrada